Música Estamos de volta aqui no Papo com Ela e hoje o quadro Terapias Integrativas fala sobre a massagem tântrica. Essa modalidade diferenciada de massagem que visa sensibilizar o corpo se fundamenta na bioenergética, ou seja, na ciência que acredita na capacidade de influenciar nossos estados emocionais trabalhando o nosso corpo. Música São estímulos e ferramentas que vão utilizar desse corpo para movimentação energética e assim a gente poder tratar e lidar com alguns efeitos psicossomáticos que estão trazendo sintomas para esse corpo físico. Então dentro da terapia a gente tem duas formas de desenvolvimento. A gente tem alguns exercícios meditativos que também são considerados práticas corporais, porque dentro do Tantra a gente utiliza de uma meditação diferenciada, chamada meditação ativa, e também as massagens tântricas, que aí sim são processos de estímulos corporais. A única limitação é que começa isso a partir dos 21 anos, mas não tem data limite. Então a gente tem faixas etárias bem diferenciadas, homens, mulheres, casais podem procurar também a terapia. Mesmo que a sessão seja individualizada, a gente vai sempre tratar o indivíduo. Agora as queixas partem muito ainda em questão da sexualidade. O Tantra lida muito bem com isso. Pela utilização dessa energia, pelo conhecimento dessa energia sexual, a gente lida muito bem com as funções ligadas à sexualidade. Entretanto, isso não é apenas o que o Tantra pode fazer. A gente tem sete pontos de desenvolvimento dentro do Tantra que a gente pode trabalhar. Um deles é a sexualidade. Então ainda tem mais seis aspectos da vida que a gente pode desenvolver também a partir desse autoconhecimento. Na verdade a gente se pauta em cima dos chakras e através deles a gente tem um contexto de amplitude das áreas da vida. O Tantra não é uma religião e ele não segue nenhum dogma de alguma. Ele tem muita influência do hindu, mas ele não tem isso como característica nas práticas. As práticas no Tantra não tem nenhum cunho religioso. Então pode ser desenvolvido a espiritualidade interna, independente de qual é o caminho de crença religiosa da pessoa. Não todo atendimento individual vai ser uma massagem ou uma massagem específica. A gente tem várias ferramentas e elas são construídas a cada processo. Então nenhuma pessoa vai ter o mesmo atendimento que a outra. Depende muito do que ela traz, literalmente. Então essa é uma forma da gente atender. E dentro das massagens a gente tem também alguns níveis, alguns estímulos diferentes também de acordo com esse objetivo. A massagem corporal que a gente utiliza dentro do Tantra está muito ligada a desenvolvimento sensorial do corpo, mas também a gente trabalhar com as memórias corporais. Todos os nossos registros não são só psíquicos, eles também são físicos. Então a gente pode trabalhar isso através desses estímulos e essa movimentação energética para desobstruir, inclusive, alguns canais energéticos do corpo. E dentro do Tantra a gente tem alguns estímulos íntimos, que é a massagem genital. Ela entra dentro da terapia como uma forma da gente colocar em ascensão essa energia sexual. Aí sim a gente vai trabalhar, literalmente, o que a gente chama de energia Kundalini, que é a nossa energia sexual, para que ela sim faça ascensão e nutra todos esses chakras. Aí a gente vai estar trabalhando o corpo num todo. Todos os chakras nutridos para um equilíbrio e harmonia, tanto fisiológica quanto no aspecto da vida. Local de nascimento da cidade de Cuiabá, o Cochipó do Ouro guarda ricas histórias e belezas naturais. Foi ali que os bandeirantes descobriram o ouro de aluvião e também foi celebrada a primeira missa em Solo Mato Grossense no dia 21 de fevereiro. Foi com ouro de aluvião descoberto pelos bandeirantes no rio Cochipó que a história de Cuiabá começou. Pascoal Moreira Cabral fundou a capital Mato Grossense em 8 de abril de 1789. Mas quando eles chegam em Forquilha, eles vão encontrando pepitas de ouro. Então a pepita de ouro não traiu, mas os bandeirantes e os negros que estavam com ele, e os amêndios que estavam com ele, e eles esqueceram um pouco de prear índio, de capturar índio. Montaram lá um primeiro núcleo, que recebeu o nome de Forquilha. Para chegar nesse distrito, são necessários viajar cerca de 30 quilômetros desde a saída da capital e seguir por estradas de chão, passar por pontes de madeira e enfim chegar ao antigo arraial da Forquilha. E subiu o rio Cochipomiri, até chegar lá em cima, onde o rio bifurcava. Pelo fato dessa geografia do rio bifurcar, eles colocaram o nome de Forquilha. Um povo histórico, um distrito tranquilo, pacato, mas com moradores que carregam em seus semblantes um pouco da memória sobre a fundação de Cuiabá. Eu nasci aqui, eu fui registrado aqui nesse local, nasci a uns 10 quilômetros daqui, mas vivi aqui desde criança, e onde eu aprendi, onde eu comecei a estudar nessa escola, e depois eu fui passar a ser professor dos filhos da minha primeira professora, depois eu fui para Cuiabá e depois eu terminando os estudos eu voltei para cá, e para dar aula aqui. Então eu fiquei muito feliz de trabalhar no local onde eu nasci, onde eu vivi. Segundo a história, foi nesse ponto que foi realizada a primeira missa em solo matogrossense, no dia 21 de fevereiro de 1721, pelo padre Jerônimo Botelho, com índios, portugueses e jesuítas. E hoje o local se transformou em um ponto turístico. O Cochipó do Ouro praticamente foi o primeiro povoado de Mato Grosso, que Pascual Moreira Cabral chegou em 1719, chegou lá numa aldeiazinha de Cochiponé, que tinha o nome de São Gonçalo Velho, depois se transformou em São Gonçalo Beira Rio. Uma comunidade com pouco mais de 15 mil habitantes tem um rio que não tem mais ouro, mas tem águas cristalinas que ainda são preservadas e bom para o banho, além de objetos artísticos e igrejas centenárias. O Cochipó do Ouro tem esse valor histórico muito grande, entendeu? Se Pascual tivesse subido um pouquinho mais, ele chegava a chapada, aquele clima espetacular, mas não tinha que ficar aqui em Cuiabá, né? Tem um grande fluxo de pessoas que deslocam para cá devido à história e às belezas naturais do rio que o rio oferece. Dan Morel sentia-se infeliz cursando a administração. Foi então que resolveu dar uma guinada na vida e seguir o seu sonho. Abandonou a faculdade e se dedicou à música. Hoje é através da arte que garante a sua sobrevivência. A relação que eu tenho com a música é bem simples e natural. É uma das coisas que eu sinto vontade de fazer e que eu, como se diz, eu me realizo nisso, entendeu? Como profissão, como hobby. O meu interesse é desde a infância. Desde criança eu já participava de eventos na igreja, já participava de eventos também na escola. Eu já era muito pra frente, então eu gostava dessa parte de querer cantar. Hoje eu ter escolhido a música como profissão é um fruto disso, entendeu? Eu ter começado já bem na infância, visto vários amigos na igreja tocando, cantando. Eu vim de verde, eu ia com minha mãe, tinha várias bandas. Chegou um ponto que eu não estava satisfeito com a minha profissão, eu estava ficando triste. O chefe da empresa já tinha notado que a minha produção não estava rendendo tanto. Justamente por causa disso, eu comecei a me questionar, pô, o que eu estou fazendo na minha vida? O tempo que eu estou gastando em outras coisas? O tempo que eu estou lendo outros artigos que não me interessam, me dão estédio, me dão sono, me deixam é... Tipo, não está tendo fruto nenhum. E eu comecei a questionar isso, eu falei, o que eu vim para fazer nesse mundo? Qual é a minha missão de fato? O que eu preciso fazer? O que eu consigo fazer? E eu lembrei que todo mundo que eu cantava, tocava uma música, a galera falava, Pô, você toca, canta bem, por que você não vai para fora? Por que você não vai para São Paulo? Por que você não vai para Rio de Janeiro? Só que eu não tinha ideia do mercado, não tinha ideia de como começar, não tinha nada de bagagem. Só tinha a galera falando, incentivando a botar a cara. Aí deu como um start, estava conversando com um encarregado que trabalhava na empresa comigo, ele falou, por que você não começa devagarzinho, né? Tipo, pesquisa, começa a tocar, pergunta. E foi aí que eu comecei. Se o mundo quer sugar sua atenção, eu só quero é pegar meu violão e sair por aí pra cantar. Eu quis pegar um curso de administração já pensando inconscientemente em administrar minha carreira, em administrar minha empresa, que hoje eu tenho uma empresa chamada D'Amorel mesmo, que é de música, toquinha aniversários, casamentos. Tem a minha parte que é a parte artística, tem que é as minhas músicas autorais. Mas eu atendo barzinho, eu atendo festas de aniversários, eu atendo até mesmo em velório, que eu fiquei sabendo que a galera pede às vezes uma homenagem e me contrata pra poder fazer essas homenagens, tocar e tal. No começo, assim, o meu relacionamento foi um pouco difícil de aceitar a vida musical, porque a galera tem muito preconceito. Acha que músico é vagabundo, acha que músico é drogado, acha que músico é beberrão. Por ter várias situações que acarretaram nisso. Só que eu tenho como referência vários músicos que criam famílias. A gente tá prestando um serviço de emoção, a gente tá fazendo a galera sorrir, então a gente precisa se valorizar nisso. Porque a gente toca na alma das pessoas e isso é uma profissão de privilégio. O meu maior sonho é chegar e falar pra todas as crianças, adolescentes, que deu certo. Que acreditem mesmo no sonho de vocês, não pelo dinheiro, não pelo preço, mas sim pelo valor que isso pode acontecer mesmo, de explodir, de você se sentir realizado. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Hoje a gente falou sobre os influenciadores digitais, o que move esses profissionais, de que forma esse tipo de influenciação pode trazer ganhos, mas também apresenta os seus riscos, o seu lado negativo. Então é preciso estar sempre muito atento ao que você tá consumindo e também ao que você está oferecendo para o seu público. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que o Papo com Ela vai ao ar todo domingo às 10 da noite. Nosso horário alternativo é quinta-feira, uma da tarde. Você pode nos ajudar a fazer o Papo com Ela, mandando a sua sugestão pelo papocomelatbo.gmail.com e também pelo nosso Instagram, arroba papocomela. Tenham todos uma semana iluminada. Eu espero vocês na semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho